ok pessoal seja bem vindo mais uma vez aqui o canal gd filmes e fotos se você ainda não é inscrito nosso canal aproveita e se inscreve vai desde já dando like nesse vídeo e compartilhando nas suas redes sociais marcando seus amigos hoje nós estamos aqui em caruaru na feira do cavalo conhecido como a feira do cavalo aqui em caruaru que fica ao lado da feira de gado que está lá na frente mas devido a esse período da pandemia a feira de gado não está funcionando aqui em caruaru mas a feira de cavalo aqui começou a funcionar gatinhando mas seguindo firme forte hoje vou mostrar pra vocês aqui que é comercializado aqui na feira de cavalo não só cavalo mas também bode pô cabra carneiro e silo e cama de galinha eu vou mostrar pra vocês aqui alguns animais aqui que estão aqui na feira e alguns preços também começar com algumas pessoas para mostrar um pouco aqui da situação aqui na feira nesse período que a gente está vivendo aqui nessa pandemia segue com a gente mais uma vez nesse vídeo compartilha aí se você ainda não é inscrito aproveita e se inscreve dá um joinha nesse vídeo valeu estou aqui agora com o seu josé está vendendo aqui o cavalo tá pedindo quanto amigo no cavalo mil reais aí ó para você que tem um seu terreninho seu seito sua fazenda é um bom cavalo aí para juntar gado final de semana e o cavalo é bom só tem esse só tem mais e é né brigado viu amigo comprou tá vendendo amigo cidadão aqui rapaz vendendo aqui as ovelhas e chegar aqui perto aqui para mostrar mais de perto aqui é na pintada mocha a mochinha tá pedindo quanto irmão nas ovelha já comprou já e o preço tá bom tá caro é porque agora já escreve tá aqui não é bom tá aqui não é que mostra aqui os portos aqui ó é e aí o e aí o e aí ali ó quando é que tava amigo três dos portos aí r1 150 tanto mágica com fêmea Valeu, obrigado E esses bodas aí, já vendeu? Já vendeu? E quanto é que está o preço do bodas? Esse bodas aí, não sei quanto preço para ele 350, 350 Todo preço E o senhor acha que está melhor Depois que passou dessa pandemia? Melhorou? Está tudo caro, não tem nada barato E é, né? O carro não sabe nem comprar nem vender mais Só o papai disse para nos ajudar Amigo, muito obrigado Vamos dar outra volta aqui na feira Obrigado Tem uns arreios aqui Sela Mussal Tem uns esporos aqui Tem uns bois aqui Mais alguns cavalos aqui Mais um cavalo aqui Quanto é que está a pedida aí, amigo? 1500 Um cavalo bom aí para você que tem fazenda aí E a montada? Baixeira Baixeira Aí Veja aí a mercadoria Caruaru Feira do cavalo Em meio a essa pandemia O pessoal está trazendo aqui seus cavalos Fazendo seus negócios Para poder sustentar a sua família Porque sem trabalho ninguém não vai E a feira vai caminhando Vai engateando Com a graça de Deus O pessoal aqui comercializando seus animais Vendendo seus produtos também E a pedida é essa, pessoal Você está afim de comprar um animal De porte-médio Para você poder sair Ah, um bonezinho aqui Chegando mais aqui Tem cavalo Tem égua Tem jumento Tem burro Olha aí Cavalo nobre aí Bonitão Você que quer um animal Você pode encontrar Cavalo Até mesmo um potro aqui A média de preço A partir de mil reais Mil e duzentos reais Você compra um animal Um animal dócil Que vai Que vai lhe ajudar Na pega de boi Na juntamento dos bichos Na sua fazenda No seu terreno No seu passeio também E todo o preço, pessoal O senhor comprou Ou está vendendo? Está vendendo, né? Aqui, o cidadão aqui Vendendo um animal Está pedindo quanto nele, amigo? R$1.500 Baixeiro ele E é? R$1.500 R$1.500 aí Você assustou ali Com a porta ali Do caminhão Está bom, amigo Obrigado, viu? Obrigado Outro cavalo bonito aqui O pessoal aí Interessado em comprar Vamos continuando aqui Na feira Esse aqui é seu também? É Posso se malhar aqui, amigo? Pode, dá vontade O senhor está pedindo quanto nele, amigo? R$3.000 R$3.000 R$3.000, é Diretamente de Biseu De Biseu, Zé? É Cavalo de Biseu Minha terra aí O homem já quer Querer trocar ego Numa casa, está vendo? Rapaz aqui Está ensinando aqui Outro cavalo aqui E aqui é assim Chegou com o dinheiro Leva Se tiver uma casa Um carro Faz qualquer negócio Aqui Bota aí Bota aí Bota aí Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Ponezinho aí Seis mil O rapaz aqui Vai montar aqui Ele não é fraco não, viu? Fala o bico Fala o bico Bota aí Bota as folhas nele Rapaz Bota as folhas nele Rapaz Bota as folhas nele Bota as folhas nele Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Bota as folhas nele Bom, né? Eu saí com a sua esposa Eu saí com a sua esposa Seu marido Está aí Para homem e para mulher Obrigado amigo E até o carro de sol Que estamos aqui Para lhe atender Com a máxima educação E atenção Muita atenção Senhoras e senhores Aqui no carro de sol Você entrega A pomada da Copa Iva A pomada da Copa Iva Ela é uma pomada natural Para pessoas Essa Você pega esta pomada Passa a esfregar na ponte E cheire fortemente Para dor de ouvido Meu irmão Você pode estar correndo louco Acessórios aí Para o seu animal Melolãzinha de algodão Espora Coloque dentro da cavidade Do seu dente Faça a dar massagem por fora Que vai passar anestesia Cinco reais Aqui no carro de sol Pessoas que tem Povendo de dor de cabeça É muito fácil de usar Olha como é que você usa Você passa a esfregar na ponte E passa a cheirar fortemente Mais alguns animais aqui Perguntar o preço aqui O rapaz aqui Amigo Quanto é que está o animal A pedida é 3,500 né E o cavalo é bom Ele é bacheiro É a besta Ele é bacheira Boa montada Valeu E esse branco E esse aqui Vai comprando ele Leva sela Ou ele puro Sem a sela Sem a sela né Valeu Obrigado aí Você vai passar Você vai passar Neste ar Você vê a dor aliviar É isso mesmo Aqui ó Mais um cavalo aqui E a pedida aqui Pessoal Cinco mil reais Aí Está sendo bem Procurado aqui Viu Cidadão já está fazendo Negócio ali Mansa 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 Ali na frente Onde está aquele poste Ali Segundo poste É onde fica a feira do gado Que inclusive É no mesmo dia Da feira do cavalo Também Mas Por conta Dessa pandemia Não está sendo realizada mais Apenas a feira do cavalo Que recomeçou recentemente Aqui em Caruaru Estou aqui com o amigo aqui Vai passar aqui os preços aqui Está quanto amigo? Meu amigo A gente trabalha com a folha de arroz A folha de arroz Um fardo Um saco Um saco Eu faço 10 reais Um saco Um fardo Eu farei em torno de 20 A 27 reais Dependendo do peso do saco Trabalhamos com só o mineral Para todos os tipos de animais Inclusive núcleo Para fazer ração Formar ração Trabalhamos com farelo de trigo Com farelo de milho Com cílio de cevada Com cílio de maniva Cílio de palha de milho Cervada seca E entre outros Deixa o teu contato aí irmão Nosso número é o 9 9824 5856 Aí toda semana você está aqui? Toda semana na feira de Caruaru E nosso depósito fica localizado em Biseus Na via local Muito bem Beleza? Mostra aqui os produtos Aqui os preços Isso é uma palha de arroz Saco 10 reais Cora de palha de arroz 25 reais Produto de qualidade aí Isso é um capim prensado Aqui nós temos uma distribuição Que é o brico feno É um capim prensado Pre-cozido Tecnologia de Minas Gerais Aqui Diretamente para a gente Aqui de Pernacu Sal fino Cílio de cevada Para engolho Para leite Todos os tipos de animais Esse aqui, né? Cerrada seca 15 reais eu faço Com o cílio de cevada 15 reais o cílio de cevada 15 reais Trabalhamos também com a cevada seca Saco de 25 quilos 30 reais hoje Promocional para isso Dá quanto o coxo, amigo? Dá quanto o coxo? 50? Olha, 50 reais o coxo aí Para bode, para cabra Silo Dá quanto o coxo, amigo? Isso, amigo, é 8 reais 8 reais aí 8 reais aí, o saco 5 reais Mas se você comprar duas aí Você só paga 5 reais Isso mesmo Muito bem Obrigado, viu? 5 reais Pessoal ali fazendo um lanchinho Aqui, ó A parte onde se encontra muito silo Silo de maneiro Silo de milho Cama de galinha Silo de maneiro 9 reais aí Cidadão, hein? O senhor está toda terça-feira aqui na feira? Pronto E os preços está bom? Está bom Está meio devagar, é? Mas vai melhorar, se Deus quiser Vai aumentar a feira O senhor tem previsão Quando é que vai voltar a funcionar a feira de gado? É terça-feira Toda terça-feira é isso que vai falar Vai abrir, vai abrir É independente da água É, mas vai abrir logo, se Deus quiser Vai melhorar para todo mundo É O senhor só vende isso ou vende outra coisa também? Só Mano de vinho amanhã E é? É É um preço só? Amanhã é 20 reais 20 reais, saco, é? É 5 reais aqui Tá bom, amigo Muito obrigado, viu? Aquela bota aí preparada aí para você sair aí no final de semana E curtir uma vaquejada E para ir para o campo Está aqui também na feira, viu? Maniva Aqui é o cidadão vendendo aqui maniva de mandioca Está quanto saco, amigo? 8 8 8 Olha, mercadoria de primeira aqui E a feira está boa? Está maior, amigo E é? Quando abrir a botar a força na feira de gado vai melhorar, né? O senhor tem previsão quando é que vai abrir? Não E é? Obrigado Se Deus quiser, eu estou aberto Olha, vamos aguardar, pessoal Se Deus quiser, eu estou aberto Se Deus quiser, eu estou aberto Isso aqui vai estar cheio É mais brigado, viu? Bom negócio aí Olha, aquela bota primeira Compre estas botas, amigo Botas aí a partir de 50 reais aí Bota de qualidade Caminhão aqui preparado Vai para todo canto aí Praticamente uma loja móvel aqui Material aí para o gato, para o cavalo Arreios, pora Luva, todo tipo material Cidadão, cidadão está aqui Negociando aqui Chapéu, coné Alcoge Tem de tudo aqui, viu? Chegando mais mercadorias Esse aqui é de capim Esse aqui está vendendo a 6 reais Olha aí E esse aqui é de milho É um silo de milho Silo de milho está a quanto, amigo? Então esse aqui está a 8 reais 8 e o outro E o outro a 6 Olha, produto de qualidade Toda terça-feira o seu está aqui Toda terça-feira Pronto E vai melhorar mais, né? Quando abrir a feira do gado aí, né? Vai melhorar muito mais Tá certo Tem mais negócio para a gente Tem mais negócio para querer comprar o gado Bom para o gado e compra a ração Já leva tudo pronto Tá bom, amigo? Obrigado, viu? Valeu, irmão Pessoal, e aqui também tem couro de bolha aqui, ó Um em dois aí Aí, no couro aí Não sabia, mas se vende também Tá bom, amigo? Obrigado, viu? Aí, o couro de bode Ser usado aí Tá comprando e tá vendendo, amigo? Tá comprou? E o preço tá bom? Sai uma média de quanto mais ou menos Cada ovelha dessa? A média de 300 reais Uma pela outra, foi? 300 reais aí Uma pela outra Obrigado, viu? Qual a pedida aqui, amigo? Uma pela outra Olha, 150 reais Uma pela outra Tá bom o preço Obrigado Aqui, pessoal Uns bodes aqui Bodes e cabra E a pedida aqui A partir de 150 reais A partir de 150 reais Cidadão ali Comprando ali Com sua esposa O cidadão aqui Cidadão pedindo aqui Amarrão Qual a pedida dela, amigo? 230 230 A marranzinha, né? É a marranzinha Marranzinha de ovelha Agora ela é extra, viu? Mansinha Bem tratada Seu sempre venda por aqui Sempre tá aqui Toda terça-feira Tá bom, amigo Sucesso aí na sua venda, viu? Obrigado Olha as ovelhas aqui Tá com quanta pedida, amigo Aqui das ovelhas Olha a ovelha aí Com o filhote aí É 500 reais Uma pela outra Olha aí Vai dar coisa linda Você tá sempre por aqui? Sempre vindo Nas terça-feira? Não tem Pronto, olha aí, pessoal 60 reais com dupla 60 reais com dupla, fala certo? 60 reais com dupla 60 reais com dupla Os filhotes são dupla E as ovelhas são 60 reais Fala aí, fala aí Um amigão aqui vai falar a roça aqui das ovelhas aí As ovelhas são dupla As ovelhas são 60 reais e o filhote são dupla Entendeu? Sim É 500 reais cada um Cada ovelha parida com... Cada ovelha parida com um filhote Sim E tem o carneiro também aqui, olha Carneiro com ovelhas Esse aqui, olha Ele é doido Ele é doido Para você que a gente vê Muito bom E eu vim por 600 reais esse carneiro Muito bom Alta Para as ovelhas E eu morro ao top São 5 ovelhas parida 1 ovelha solteira Ela tá preenha E cada um com filhote A 500 reais Tá bom, amigo Muito obrigado, viu Ok, pessoal Esse foi o nosso resumo aqui Diretamente da Feira do Cavalo Aqui em Caruaru Para o canal GD Firmes e Fotos Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Se você ainda não é inscrito Nosso canal Aproveita e se inscreve Aqui embaixo Clica aí também no sininho Para receber todas as notificações Marque seus amigos Forte abraço para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau